Olá! Nossa receita rápida de hoje é arroz com linguiça. Dá certinho para o teu almoço, amiga. Já começa cortando a cebola, coloca para refogar na manteiga e no teu tempero favorito que você tiver na sua casa. Enquanto isso, você coloca para cozinhar as linguiças, porque você vai cortar elas e para cortar ela tem que estar bem firme. Por isso, coloca a linguiça para cozinhar. Já vai deixando o teu joinha, que é muito importante para a gente aqui no canal. Comenta aqui embaixo qual a cidade que você mora e vamos continuar nossa receita. Já cortei a linguiça, coloquei aqui para refogar essa cebola que já está uma delícia e eu deixo criar uma aguazinha, que é o tempero, para eu não colocar muita água e perder o gosto desse arroz. Opa! Aconteceu aqui um probleminha, mas tudo bem, deu certo. E vamos agora para o resultado desse arroz com linguiça. Não tem dificuldade, é muito gostoso. Se você gostou, deixa o teu joinha, se inscreve no canal para mais receitas. Cuida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho